Então, hoje eu vim aqui trazer pra vocês o melhor mod já feito até hoje para os fãs de Demon Slayer Tendo várias respirações diferentes, armas e muita coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Realmente tá incrível e inacreditável, galera, sinceramente Parece que você tá no anime de tão incrível que é esse mod, galera Mentira, mentira, isso é tudo mentira, não para, tropinha Muito bom mesmo Tá, em si, o mod funciona bem simples Tá, o que tem de tão interessante nesse mod? De Demon Slayer que parece um anime e tal Galera, é bem simples, galera O que tem de tão interessante? Simplesmente os Kekijutsu que são realmente incríveis Não temos dúvida nenhuma Tem aqui uma variação bem boa de Kekijutsu Onde é que eu vou achar? Aqui, ó Como eles aparecem? É só você derrotar o Lua, galera Simplesmente derrote o Lua Eu quero ver quem vai derrotar o Lua Superior 1 Pra ganhar essa Nishirinha aqui, fi Eu quero ver o cara que é parrudo o suficiente pra derrotar Porque eu tô fora dessa, galera Só ficar de noite que aparece os Lua Simplesmente isso, galera Ó, alguns Kekijutsu aqui, ó Vou até mostrar aqui pra vocês alguns Kekijutsu, ó É bem simples os Kekijutsu e as respirações Botão esquerdo, ele vai ativar Olha aí, tipo... Aqui, ó R pra trocar o Kekijutsu Bonito Vamos testar outro aqui, outra forma É bem bonito É só explosão que eu tô vendo Só tá explodindo esse daqui Esse daqui, vamos ver se ele tem Tipo uma lâmina Esse daqui também é só explosão Da erva Ervinha Galera, essa arra do sim... Essa emode Tinha mediado de novo Esse emode simplesmente é insanamente incrível Porque é muito parecido com o anime É, muito parecido Temos até a respiração mais rara de todas A respiração da metranca Olha isso Isso daqui é ser metralha qualquer que seja um anime Não importa se é o Luz Superior 100 O Luz Superior 0,1 da vida, né? Porque o mais forte é o 1 Até o Muzan vai de vala com essa metranca aqui, fi Deixa eu ver se eu acho um Muzanzinho aqui pra nós testar aqui Vamos ver aqui, ó Tângero Eu tenho Tângero, ó Ó o Tângerozinho, ó Ó o bicho indo de vala Ó o Tângero indo de vala Fih Já é Não sobrou nem o rastro do menino, fi Não sobrou nem o rastro pra você ver o nível, galera Sinceramente Insanamente poderosa Pra que eu quero respiração da água Se eu tenho uma respiração da metranca aqui Poderosíssima Mas tá Em si tem trajes aqui incríveis Como vocês viram Tem do Hegunko Tem de outros personagens Aí você pode customizar Com roupas parecidas com os personagens do anime, basicamente Ah, então eu posso simplesmente virar o Tângero Não sei Aí fica a seu critério Não tem o cabelo do Tângero Mas você pode colocar as roupas dele, né Ou você pode virar simplesmente o Inosuke Fundido com o Tângero Basicamente Aqui, ó Deixa eu apanhar Roupinha do Tângero Cabecinha do Inosuke Ei, a cabeça do Inosuke voou pra China Então você pode customizar e conseguir essas roupas aqui Pra você virar o personagem A maioria delas vão ser dropadas Simplesmente, ó Tô com 5, 6 espadas Elas vão ser dropadas, sabe como? Derrotando o personagem, galera Simplesmente é isso Derrota o personagem que ela vai dropar Ah, basicamente Ah, esse item Essa parte da roupa, assim Às vezes dropa a roupa inteira Ou algum pedacinho da roupa Do personagem Desde os Luas Onis Os personagens principais e secundários Do anime todo Então, todos esses trajes Esses itens customizativos aqui São dropados Através de você derrotando o Lua Ah, mas quando? Que hora que aparece o Lua? Já vou mostrar pra vocês Mas normalmente é a noite Vou mostrar aqui algumas respirações Eu acho melhor até mostrar a noite Nessas respirações Mas tem várias Nessirins Muito bonitas mesmo, sério Você nem acredita Com o nível de qualidade Isso daqui, galera É insanamente lindo Ele respira Tem todas as respirações Respiração da água Vento, trovão Insetos Então tem aqui, ó As Nessirins Deixa eu tirar esse negócio Da minha Do meu braço Ó, as Nessirins Pô, velho Você só clica aqui Já usa a respiração Respiração da Acho que essa daqui É a respiração do som É, do som Das chamas Ó, que linda Das chamas, galera Das chamas é linda Olha isso Ah, e outro detalhe, galera Ao longo do mapa Vai gerar construções Como essa daqui Ah, mas pra que Eu vou atrás das construções As missões Objetivos Estão nas construções Ai, quero derrotar Tal Oni Você vai ter que achar A construção com ele São personagens Vão ser spawnados Que nem aqui Eu acho que aqui É pra mim Eu não sei pra que Que eu faço aqui Eu vou bater nesse cara aqui, velho Tá tentando fugir de mim Mas não Isso daqui é onde Os Hashira vivem e tal Sabe Onde o Tanjiro foi No final da primeira temporada E tal Porque ele tava com a Nezuko A Nezuko E etc, etc É bem aqui Esse daqui é aquele Barraquinho lá Que eles vivem Basicamente Mas ao longo do mapa Vai gerar várias coisas Tá Dragões não vai gerar Aviso Isso daqui que eu tô usando É um modpack Então dragões Não acho que vocês vão achar Dragões aqui Então dragões Eu já tô avisando Que não gera Vou esperar ficar a noite Aqui pra mostrar melhor Os mobs que temos aqui Sério A noite aqui é bem estranho Tá Vamos ver se gera aqui Eu já tô achando Que esses porcos Não tá bem Aí ó Tá uma laminada Bonita Eles fazem o churrasquinho Olha eu fiquei estiloso Canechenim Não vou negar isso Respiração das chamas Primeira forma Olha que linda Respiração das chamas Claro que ela fica esquisita A noite galera Ficou muito feio Essa respiração da noite Acho que é pra dar shaders também Então aperte o R E troca a forma da respiração Ah então eu vou ganhar Com todas as formas Sim você vai ganhar Com todas as formas Olha o dragão de chamas Cadê um Lua Ei meu Deus do céu Vocês olhando só Nada tá aparecendo aqui não Eles vão aparecer Em qualquer lugar do mapa É talvez Nem tão fácil Quanto tá aparecendo aqui Enquanto o zumbi aparece Nossa o zumbi Tinha que ser queimado vivo Mas tá O zumbi não tá vivo Então queimado vivo Não faz sentido pra zumbi Aqui ó Vai aparecer assim É um personagem Isso assim ó Como assim ó E aqui é o caçador de Caçador de Oni Então eles podem Dropar a roupa tá Cuidado que os mobs Usam respiração Eles não tão nem Pra você Então eles vão usar Respiração na sua cara Fim Se você deixar Então como eu tô no criativo Eu não preciso me preocupar Né véi Vamos derrotar aqui ó Ó É muito gostoso Esse barulhinho da espada Tling 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 Sério É muito maravilhoso Nossa É muito satisfatório Sério Eu não sei porque eu gosto De um barulho de espada Satisfatório Tá Mas olha Ele dropou Arro Ele dropou Isso daqui Que é carne de Humano É Não recomendo Só se eu for um Oni Aí compensa Tô ficando meio tonto Sabe Nada fora do comum Véi Você tá ficando tão tonto Véi Cadê um Lua Véi Nossa Spawnam 50 mil zumbis Esqueleto Mas o que é bom Que é importante No spawn Que é os Luas Será que é porque Eu tô com um ar mais pesado Fechado Um local mais fechado Vamos ir pro ar mais aberto Tem que esperar Esse daqui Vou até jogar fora Essas nichilins Olha que lindas Se eu derrotar Um Oni Desse É mó difícil Dá uma espada Pelo menos Vem uma Pra mim Só uma Não Pedi duas não Quero uma Ó Ó galera Ele na mão é difícil Mas ó Pronto Ué Achei que eu ganhava roupa Não tô ganhando mais roupa Mudou Essa parte mudou Então eu acho que é tudo craftável Então você vai ter que craftar Essa roupinha Só lamento pra você Porque a vida é essa Só lamento Ó Vai spawnar Quando você vê esse peixinho Tem um Lua superior Dois aqui por perto Três eu acho Por perto Toma cuidado Tá Não vai spawnar Vários Onis diferentes Onis mais fracos E mais fortes Então todos vão ser spawnados Aqui no mapa Ó Dependendo do que você derrotar Eles vão dropar Itens específicos Vão dropar Kenkenjutsu Vão dropar roupas E trajes É bem simples Essa parte Mas eles vão dropar Eles só aparecem À noite Então não adianta Você inventar De tentar caçar Onis de dia Porque não aparece Tá Só pra avisar você Não aparece Só à noite As respirações Como eu disse Já conseguem todas Elas Se você quiser se tornar Um Lua Você precisa de sangue Né Sangue Põe aqui sangue Pra ver se aparece Sangue Parece a pedra Mas não aparece o sangue Aqui Acho que é sangue Ou é carne de Oni Acho que é sangue Galera De sangue Aí sangue de Oni Tornar um Oni Mas aí tem vários itens Aqui customizados Pra Que vai spawnar Aqui no As casas Com esses itens Customizados Tem aqui ó Sangue de Oni Quero Como é que ó Pô velho Eu pego uns três Só Vamos ver se não é Vira só com três Pronto Aí quanto mais Você tomar Mais você vai evoluir Pros Luas E etc Esse é o básico Do básico Do básico mesmo Galera Pronto Você só vai evoluir Desse jeito Beleza Agora que o Sony Ó Você pode ver Que a respiração Já não é a mesma cor Galera Olha isso Já mudou a cor Na verdade não mudou não Mudou a cor da lâmina Aqui Eu acho que Mudou na respiração Tá a mesma coisa né Não tá a cor diferente Vamos testar de novo É galera Parece que a respiração Virou a respiração híbrida O que que é uma respiração híbrida? É a mistura do fogo Com o poder de Oni Então você basicamente Que nem o trovão negro A mistura do Respiração do trovão Com o Oni Você pode ver que o meu fogo Já mudou Porque eu virei um Oni Só um aviso De dia você vai queimar Então se você virar Oni Durma Tem um item que você pode Dormir de dia E acordar a noite É legal A noite é mais interessante Como eu disse A noite é mais interessante Pros caçadores de Oni Mais do que de dia De dia Spawnam um personagem ou outro Mas de noite É o que mais vai spawnar Lua Oni Então você vai caçando E vai farmando É simples Pra evoluir Se tornar um Hashira Você vai usando Sua respiração E vai farmando Vai derrotando Derrotei Você vai ganhando XP Ah mas eu quero Virar um Lua Como eu viro um Lua Tomando sangue Simples Você vai tomando sangue 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 Até se tornar Lua superior a um É simples Essa parte Outros itens Espadas E itens Podem ser dropados Após você derrotar Certos personagens E cuidado Se você virar um Oni Assim que o Hashira Te ver Ele vai vir com tudo E todos os Hashiras Usam respirações Aqui tá Todos os Hashiras E o mais incrível De tudo galera É o Mivo Galera Como é Aqui ó Esse daqui é um dos Hashiras O Hashira do amor Então eles vão spawnar No mapa Você pode enfrentar eles Eles podem dropar Ou não No lixirinho deles Depende das suas shorts Com o cara sortudo Você vai dropar Se não Só lamento Pra você Ó deixa eu ver Se ele dropou pra mim Acho que ele não dropou não Dropou não Mas vai depender da sorte E eles são muito fortes Mas além de tudo São incríveis Você pode ver que Agora que eu virei um Oni Aumentou meus status Ó Velocidade Eu tô muito mais rápido Visão Resistência Tudo vai melhorar Então Força e tal Tudo vai melhorar Então Sendo Oni Tem vantagem? Tem vantagem Você vai ter um status Muito foda mesmo Mas Se você não quiser Que você é só um Hashira Você vai evoluindo Contra Você vai evoluindo Você vai ganhar umas vantagens Aumenta sua respiração E tal Mas é bem interessante Esse com certeza É o melhor modo Vocês vão achar De todos De Demon Slayer Trazendo muito fiel ao anime Trazendo os personagens Do anime As Nishirin Respirações Os Kenki Jutsu E muito mais coisas Galera Realmente eu espero Que vocês tenham gostado Eu vou deixar o download Aí na descrição Do vídeo Para vocês Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar o vídeo Com todo mundo